O ministro da Saúde ressaltou que a Zika é questão de saúde pública mundial. O vírus já afeta 42 países, 29 deles nas Américas. Marcelo Castro falou das ações desenvolvidas pelo governo para conter o avanço da doença e foi enfático ao afirmar que o Ministério não tem mais dúvidas quanto à associação entre Zika e os 583 casos confirmados de microcefalia no país. Epidemiologicamente, eu acho que está feita a correlação entre a epidemia de microcefalia e de Zika. Mas precisamos fazer a correlação biológica. Essa dúvida que ainda existe em alguns cientistas, alguns pesquisadores nacionais e internacionais não existe para o Ministério da Saúde desde o dia 29 de novembro. A médica que primeiro identificou a relação entre Zika e microcefalia afirmou que o vírus causa outras más formações, como auditivas e visuais. Esse termo microcefalia me angustia porque aí começam a mostrar pessoas que têm microcefalia por outras causas. Que têm às vezes tratamento, que têm às vezes uma reabilitação melhor. Mas esses bebês, o que tem de diferencial é que existe uma agressão imensa, que inclusive para a migração neuronal. De acordo com a Fiocruz, o Brasil enfrenta uma tríplice epidemia de dengue, chikungunya e Zika. O vice-presidente da fundação pediu mais recursos para pesquisa. Achados como a detecção da presença do vírus Zika em saliva e urina, que têm um potencial de transmissão, mas a ser investigado, vão abrindo para nós, todos esses achados, várias outras perguntas a serem feitas e pesquisas que precisam ser desenvolvidas. A diretora do laboratório francês, responsável pela vacina contra a dengue, que deve chegar ao mercado brasileiro nos próximos meses, disse que uma vacina contra a Zika deve demorar, apesar dos esforços para acelerar a pesquisa. A média de tempo para desenvolver uma vacina é de 10 anos. E depois nós ainda temos o tempo de registro e temos também que ter a fábrica e tudo mais. Nós esperamos que no caso da Zika seja mais rápido, mas não gostaria de deixar ninguém iludido achando que no ano que vem nós teremos vacina. Por isso, a unanimidade sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e Zika. O inimigo número um para a ocorrência de tantos casos de doenças viróticas atuais é o mosquito. É ele que temos de combater em primeiro lugar e imediatamente.